Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha 2 mãozinha Hoje eu vou estar fazendo ela todinha, entendeu? O percurso todo de Irajá até a castela Valeu pessoal, espero que vocês gostem do vídeo aí, valeu? Então, vamos sem mais, vamos começar para o vídeo logo, valeu? Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. 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 eu peço desculpa aí, entendeu? Porque às vezes pode ficar a filmagem com um tipo de música, porque eles xingaram também dentro do carro. Aí foi no trecho do Pedregulho ali, que fica aqui no Morro da Mangueira até a Central, entendeu? Então eu vou dar um cortezinho aí. Mas o vídeo ficou bom, pessoal, entendeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu, pessoal. Deixe o seu like, entendeu? Se inscreva no canal pra poder estar ajudando. E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu posso até trazer mais, entendeu? Outras linhas, entendeu? Posso também fazer em outras empresas também, porque eu tenho muito conhecido nas outras empresas, entendeu? Meu pai, por exemplo, é motorista de ônibus também da aviação Nossa Senhora de Lourdes. Uma empresa que eu também já trabalhei como motorista. Então, pessoal, então é isso aí. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus aí e até a próxima aí. Valeu, pessoal.